No 28º encontro sobre corredor centro-norte foram debatidas proposições para identificar soluções para o Maranhão com aprofundamento nas questões ligadas à logística que envolve o escoamento da produção da região e tem como centro das discussões o complexo portuário do Itaqui. O porto figura hoje entre os cinco maiores do país e tem tido excelentes resultados nos últimos dois anos. Em 2015, no primeiro ano do nosso governo, nós que abraçamos todos os recordes, seja no que se refere a lucro, movimentação de carga, vamos repetir isso em 2016, não tenho dúvida, apesar da dificuldade atinente à sódio, vai continuar nos próximos anos. A questão central é como nós fazemos com que progressivamente os empresários, os trabalhadores maranhenses participem cada vez mais da movimentação de cargas no porto. Então é oportunidade, a gente está falando de logística, um terminal com uma grande eficiência, como disse o próprio governador aqui, que está se superando a cada dia que passa, entendeu, em função de todos os investimentos que já foram feitos e considerando os gargalos que os outros portos têm hoje no Brasil, o porto, a IMAP, está de parabéns e essa é a grande vantagem da gente fazer esse evento, principalmente aqui, que é um porto para a região centro-oeste, fundamental para o escoamento da produção. O que se vem discutindo é como o governo estadual pode utilizar a ferrovia Norte-Sul e o porto como ferramentas de desenvolvimento regional. Nós temos aqui empresas de logística, claro, temos o porto que está aqui participando, o governo federal, mas essencialmente também todos os atores, desde a produção ao transporte, armazenagem, embarque, exportação de grãos e outras cargas da região. É uma região que tem, mesmo em função do cenário atual econômico, ela tem prosperado, fornecedor de alimento para o mundo. Eu acho que a vida desse evento para o Maranhão mostra que realmente o Maranhão ganha cada vez mais importância, apesar do Maranhão não é um estado da região centro-oeste, mas é percebido pela região como um parceiro importante para o escoamento da produção pelo porto de Itaquila.